Pessoal, tá aqui o Toquinho, ó, ele tá bem prostadinho, a gente trouxe as vitaminas agora dele, tá aqui a doutora Júlia que tá tomando conta dele hoje no plantão. A situação dele, gente, é bem delicada, o estado dele é grave, ele tá fazendo algumas suplementações, ele tem obstrução, então assim, os exames de sangue, tudo alterado, tudo alterado. O ultrassom, a maior parte das coisas estão normais, porém, é um gato que a gente não sabe o histórico dele, ele deu positivo pra FIVI e tá aqui, gente, a gente chegou hoje com as vitaminas, trouxe as vitaminas que eles pediram. E aí, papazinho, ô meu amor, vai ficar tudo bem, continue ajudando, gente, ele tá aqui no Paulista Novete, no hospital 24 horas, recebendo todos os cuidados necessários, ó, bem quentinho, bem aconchegante, tá tomando as medicações, é um gato que tem obstrução, gente, mas se Deus quiser, ele vai sair dessa, se Deus quiser. Tchau.